Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo firmeza, cara? Este é um episódio hoje. Quem clicou aqui já viu o nome do episódio, sabe que a gente vai falar mal desse negócio aí, que está falido ou não está. Vamos ver se de fato está falido mesmo. Vamos ver com quem entende, com quem é economista. Não é palpiteiro que nem o Itú, né, Fux? Eu sou formado em economia, tá? Só para lembrar isso. Pessoal não paga direto à minha formação, mas não pago. Não paga o coisinha aquele, então tu não é economista, né? Não pago, Corecon. Não sou economista. Viu, Corecon? Não sou economista. Vai lá, Júlio, que é o convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Adriano Paranaíba. Muito obrigado, Júlio. Obrigado, Fux. Tudo bem? Uma honra de novo. Está aqui de novo, recorrente. Exato. O cara voltou porque não falou tanta besteira assim da outra vez. Ou não, ou falou muito. Então, o episódio é bem citado. O pessoal do Instagram replica de vez em quando ele. O pessoal gostou. Até porque o título daquele outro episódio também é muito bom, que é quem vai construir as estradas, né? Que é a frasezinha famosa do Miga Libertari. Mas o título desse episódio também é bom. Então, você está com 100% de aproveitamento na qualidade dos títulos, o Adriano Paranaíba. Tem que ter alguma coisa boa no episódio, né? Mas antes da gente começar a falar sobre o título desse episódio, vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. Então, pessoal, para quem quer abrir um negócio no Brasil, se tem um episódio aí que não está falando muito bem das contas nacionais, mas é aquele negócio, né, Júlio? Se não vai abrir no Brasil, vai abrir aonde? Está todo mundo endividado, então o negócio é tu construir uma empresa onde tu consegue manter um custo fixo baixo aí e onde tu consegue ganhar um ticket alto. Seja, se for no Brasil, é com a DBI Contabilidade, porque ela dá 4 meses de isenção de honorários só para ouvinte do TAPA e mais a abertura gratuita da empresa também. DBI Contabilidade é no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou venha no nosso site ou no link da descrição do episódio, tapademiovisível.com.br barra DBI. Entrem lá e conheçam nossa parceria com a DBI de muito tempo já. Exatamente. O episódio está muito legal, pessoal, assim, para ter uma análise do que é o Brasil, né? Acho que é interessante, o professor Adriano tem um ótimo conhecimento e é interessante a gente falar de coisas que não estão sendo ditas na mídia tradicional, que o Brasil possui alguns problemas que são bastante estruturantes, né? Não é o racismo, são outras coisas estruturantes, estruturais, que a gente tem que entender que o Brasil está com alguns probleminhas. Então, ouçam, passam para o seu amigo, aquele que está viajandão, pensando que está tudo bem, que está tudo ótimo. Não está tudo ótimo. Não é culpa do PT, não é culpa do Bolsonaro, isso é coisa antiga. Então, ouçam e tirem suas conclusões. Eu acho que é culpa do PT, do Bolsonaro, de todo mundo que passou pela presidência e pelo Congresso. Eu não estou... É, exato, porque quando fala assim, o Brasil está uma merda, aí o cara é petista, falando porque o Bolsonaro tem o poder, entendeu? Não, não é por causa dele, entendeu? Ele contribui bastante, mas não é por causa dele. Perfeito. É um sistema de incentivos perversos, pessoal. Até isso, vale a pena. Tem outros episódios do Tapa que a gente fala de outras maneiras para se proteger e tal, especialmente o episódio do Cripto Manicos. Vale a pena dar uma olhadinha. Fora isso, quem quiser comprar as camisetas do Tapa, tem a loja da Viesbr.com. É nossa parceira, a gente tem camisetas e logo mais, ou talvez até quando sair esse episódio, já tem umas canecas do Tapa aí. Então, entrem lá, deem o apoio para nós. E se você comprar qualquer coisa da Vies, utilize o código Tapa e ganhe 5% de desconto. Exatamente. Ficaram bonitas as canecas. Sensacionais, eu já encomendei a minha. Ah, já está publicado no site? Não, é que eu pedi para ele. Eu mandei um WhatsApp para ele. Ah, tá, eu não sabia, desculpa. Eu comprei por fora para ele. Comprei antes, que eu queria ter logo, mas não chegou. Para contribuir para as ideias da liberdade, pessoal, ajudem as iniciativas que espalhem as ideias da liberdade. Uma delas é o Tapa. Nós temos o nosso grupo de apoiadores lá no Discord. Para fazer o seu apoio, entre em apoia.se barra Tapa da Mão Invisível. Faça o seu apoio. Contribua para a perpetuidade desse nosso projeto. E tenha contato, e não é só isso, né? Tenha contato com pessoas que defendem a liberdade, espalhando por esse mundão todo. Está muito bacana o nosso grupo. Também não é só no Apoia-se para poder ajudar o Tapa. Divulgue o Tapa para os seus amigos. Espalhem as ideias da liberdade via Tapa e via todas as outras iniciativas que estão sendo publicadas no Brasil. A gente precisa disso. Ouçam o episódio. Vocês vão saber por que a gente precisa melhorar o ambiente de ideias no Brasil. E para quem quiser comprar um dos livros indicados na Show Notes, ou seja, desse episódio de qualquer outro, ou na nossa livraria mesmo, tem dicas de livro que o Tapa recomenda para você iniciar ou se aprofundar nesses estudos de liberalismo, de escola austríaca. Enfim, de entender a realidade. Entre pelos nossos links e a gente ganha um rebatezinho quando vocês comprarem pela Amazon. A Amazon Dá é uma proposta de programa de associados, que a gente é associado. Cada compra feita na Amazon, que entrarem pelos nossos links, a gente ganha um rebatezinho. Muita gente aproveitou a... Júlia, aproveitou a promoção da Amazon, que o Thiago... Teve uma promoção ali, 50% de desconto o Thiago publicou no Instagram e no nosso grupo. Bastante gente comprou. Isso, quem acompanha as nossas redes sociais e queria comprar livro, comprou o livro com desconto. E fora isso, Júlia, a gente tem os nossos canais de WhatsApp, Telegram, Show Notes, a livraria. Tudo isso está no site, tapadamãevisível.com.br. Em todas as redes sociais nós estamos também, Instagram, Facebook, Twitter. Também estamos no YouTube com o vídeo, quem está nos ouvindo em podcast, vai lá no YouTube. Nos sigam por lá, nos assistam por lá também. Era isso, né, Fux? Era isso, vamos para o episódio, tem bastante conteúdo aí. Eu vou apresentar aqui o nosso convidado primeiro, tá, Fux? Toca, Fux. Adriano Paranaíba é economista, mestre em agrobusiness na área de concentração em sustentabilidade e competitividade de sistemas agroindustriais, na UFG. Doutor em transportes na área de concentração logística e gestão, na UNB. Professor no quadro permanente do Instituto Federal de Goiás, onde atua como professor de economia, gestão financeira e transportes turísticos. Pesquisador líder do GPGIM, Grupo de Pesquisa em Gestão, Inovação e Mercados, CNPq. Editor-chefe do periódico acadêmico Mises, diretor acadêmico do Instituto Mises. Recentemente foi assessor técnico da liderança do Novo na Câmara dos Deputados e subsecretário de Competitividade e Melhoria Regulatória no Ministério da Economia. Este é o Adriano Paranaíba, que é a parte maior do currículo dele. Ele não colocou que ele participou do episódio 59 do Tapa da Mãe Visível. Esse foi o ápice da carreira do Rio de Janeiro. Adriano, muito bem-vindo. Lá nesse episódio 59, nós conversamos sobre quem vai construir as estradas, que é um tema que é do teu domínio direto, bem específico, que é sobre transporte. Esse nós vamos falar sobre esse Brasilzão que nós estamos aqui, falar sobre a economia dele, a política, como é que ele chegou aqui. Tu esteve dentro do coração da besta lá, tu tem um pouco de experiência, vamos falar. Lá quando a gente te entrevistou, tu estava, inclusive, na gravação, dentro do coração da besta. Conta para nós, assim, tu como economista pró-liberdade, como é que é ficar lá dentro, assim, agora que tu está lá fora? Porque tu passou pelo Legislativo e pelo Executivo, né? Pois é, cara. Para mim foi uma experiência sensacional, porque, assim, eu vejo muita gente que passa pelo Legislativo e põe a culpa no Executivo. Muita gente, que era o que eu fazia, eu estava no Legislativo e eu, pô, o Executivo não manda os projetos bons, pô, só manda bagaceira, uma bosta isso e tal, não sei o quê, né? Aí eu fui para o Executivo e vi como é que essa bagaceira era criada, né? Para chegar lá no Legislativo, né? Então, assim, não era... Então, a gente foi bem bacana, porque eu pude ter essa experiência de ver como que a máquina funciona, né? Ou melhor, eu pude ver como a máquina não funciona, né? Por que que ela dá tão errado? Porque não é uma questão... É só para um gestor, é só para alguém legal lá dentro. A gente já está com uma série de pessoas muito comprometidas com as ideias da liberdade. Tanto no Legislativo como no Executivo, a coisa não anda. Então, foi bacana de ter essa experiência para ver realmente, assim, o que não faz andar, né? E a gente vê que não é só uma questão de ter pessoas ou não ter pessoas defendendo as ideias da liberdade, né? Como é que é a fábrica de salsichas? É pior ou melhor do que tu imaginava? Cara, é muito pior. É pior do que eu imaginava, cara. É muito pior. Porque a gente acha que tem muita questão de cadeia de comando, tipo assim, Ah, se eu tenho um ministro, o cara vai pôr moral, o cara vai fazer isso, né? Se eu tenho um secretário, se eu tenho, né? Uma estrutura, assim, de comando. Mas a gente vê que tem uma... Principalmente no Executivo, você tem uma estrutura paralela de tecnocratas que falam assim, ah, a gente vai fazer do jeito que a gente quer. Se esses caras acharem ruim, beleza. A gente senta e espera quatro anos, eles vão embora e a gente continua aqui. Então, esse é um grande problema que eu enxerguei no Executivo, principalmente, né? De você ter essa estrutura, né? Que é totalmente... Não dá pra mexer. Tem gente que fala assim, ah, é só mandar embora os petistas, que resolve. Tem gente que manda embora um monte de gente que é concursada, que tá lá pra defender o corporativismo deles. E a preocupação com a população é mínima. E, às vezes, os que se preocupam com a população estão mais preocupados em oferecer um Estado babá, um Estado que tem que cuidar de todo mundo, porque todo mundo é um bando de ignorantes, não consegue tomar conta da vida própria. Sim. Desculpa, Júlio. A minha dúvida é, o que que se faz em relação a isso aí? Nos Estados Unidos, eles chamam do Deep State, né? O Estado profundo, enfim, é o Estado que tá ali, esse do funcionalismo que não se mexe com a troca de governos. Só que tem outro problema. Se tu troca todo mundo, né? Com a troca de governos, tu não tem um mínimo de, tipo, para tudo. Não tem como se fazer também. Porque como o Estado continuar operando, se a cada quatro anos troca-se todo mundo que trabalha pra ele. Então, tem como resolver isso? Cara, não tem não, cara. Principalmente porque aqui no Brasil essa hipótese de trocar todo mundo não existe, né, cara? Você tem ali órgãos que são muito importantes pra administração pública, que eles estão lá preocupar, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo que eu mais gosto de falar. Vamos pegar a Secretaria da Receita Federal. Meu, os caras estão preocupados com a carreira deles. Eles estão preocupados de arrecadar. Eles falam assim, ó, nós temos que cumprir o nosso papel que é de arrecadar. Ah, se vai ser bem gasto, não vai ser bem gasto. Isso não é problema nosso. Então, eles estão preocupados com duas coisas. Com a carreira deles. Então, por exemplo, você vê governos que foram extremamente irresponsáveis fiscalmente, fiscalmente, no passado, que a Secretaria Federal, a Secretaria da Receita Federal passou o pano. É porque eles estavam lá recebendo aumentos lá na carreira deles, aumentos históricos nós tivemos. Então, eles jogaram um jogo favorável pra eles, né? E quando tem oportunidade deles fazerem alguma sugestão técnica, de fazer alguma coisa, é pra aumentar a arrecadação, é pra evitar o descaminho, evitar contrabando. E não entendem por que tem tanto descaminho, tanto contrabando no Brasil. Então, tá, pessoal? Esse foi o episódio de hoje. Não tem como resolver. Valeu, Adriano. O Pux fez a pergunta spoiler. Valeu, Adriano. Eu lembro que quando a gente falou de construir as estradas, a gente matou o episódio nos primeiros cinco minutos. Exatamente. A gente tem que contextualizar o povo, né? A gente tem que contextualizar como é que a gente chegou nessa engronha que a gente tá, assim. A gente chegou nesse nível, assim, que é horrível, que já foi descrito por vocês aqui nos últimos minutos. Mas como é que a gente chegou, assim? Porque eu vejo no Zap, é tudo culpa do PT. É do PT pra cá que a coisa ficou ruim ou a coisa já era ruim antes? Não, cara... Só parece que o Júlio se entregou que ele tá na lista de transmissão das tias de WhatsApp bolsonaristas, né? Ele se entregou. Minhas tias e meus tios, valeu aí pelas informações. Vai lá, Adriano. Assim, o problema é anterior. Eu acho que o nosso problema começou com a primeira reforma administrativa que veio lá, resultado lá da nossa Constituição, de que a gente quis acreditar que, ah, basta ter uma carreira, a gente tem que ter carreiras técnicas que vão fazer planos de governo, planos de Estado e não planos de governo, e se criou essa estrutura que a gente tem hoje. O que aconteceu é que a coisa foi desgringolando. Ou seja, você tinha algumas carreiras, essas carreiras foram não só aumentando o número de carreiras, como elas também foram aumentando a questão do corporativismo delas. Então, vamos dizer assim, a gente criou um monstro, a gente criou um... Tipo lá no Game of Thrones, né? Que a gente... O pessoal, o cara lá da árvore, os bichinhos lá, criou aquele senhor do gelo lá e depois ele foi destruindo todo mundo. Exatamente aquilo ali. A gente falou assim, não, temos que ter tecnocratas, pessoas preocupadas tecnicamente para ocupar cargos públicos. Ok, e eles começaram a defender, começaram a se sindicalizar. Então, hoje você tem sindicatos que têm mais poder que muito ministro, que muito secretário dentro do governo. Então, você... E foi aumentando essas categorias. E isso foi se reverberando nos estados, nos municípios, porque todo... Cria uma carreira federal, pô, tem que ter essa carreira também estadual. E aí você vai inchando as máquinas, e essas pessoas que ficam ali, não adianta, gente. A gente fala assim, ah, o cara é técnico, o cara passou no concurso. Cara, o cara passou no concurso, ele pronto, ele vai seguir a cabeça dele depois daquilo. E aí as pessoas têm... Aí, dependendo da inclinação ideológica, que muitas vezes é voltado aí para esquerdismo, não depende só do cara ser PT. Eu acho assim, se fosse só o problema ser só PT, o problema não seria tão grande. Mas o problema é que, às vezes, o cara que fala lá que é de direita, que você vai ver, tem ações totalmente intervencionistas, questões que estão atrapalhando muito a economia brasileira. Então, esse é o grande problema. E é um grande desafio que os liberais que embarcaram no governo enfrentaram, porque chegou lá acreditando que era um espaço de pessoal de direita, pessoal que não era petista, e enfrentou desafios, às vezes, até piores do que se fosse tudo petista. Para quem quer investir em startups, tem a CapTable, nossa patrocinadora, desde o início do programa, praticamente. A CapTable cresceu demais desde que a gente começou. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse. Eles têm muitas startups já lançadas, com dezenas de milhares de investidores cadastrados, e nós aqui do Tapa somos investidores também. Então, fica a dica, pessoal. Vão conhecer lá essas novas startups que estão disponíveis. Estão todos os sites da CapTable, você pode procurar eles através do nosso link, Tapa do meu invisível.com.br barra cap. Então, vá conhecer as startups que podem revolucionar esse país, com a digitalização da economia. No teu currículo aqui, quando eu li, tu és professor de finanças também, e um dos parâmetros lá de finanças é tu, para tu fazer o cálculo, para fazer um VPL, tu tem que utilizar a taxa livre de risco. A taxa livre de risco no Brasil para tu utilizar é uma publicação de uma aprovação de concurso público. Eu acho que isso é a coisa que é a mais livre de risco no Brasil. Tu, com certeza, vai receber aquele teu salarinho. Não existe nada mais líquido e certo que esse cara vai ter direito para o resto da vida. Ou não. Sim, vamos ser sinceros. Muita gente passa pano nessa discussão, mas quanto à minha geração, principalmente, aconteceu muito isso, porque tinha muito concurso público e tal, não sei o quê. Cara, chegou um momento que se o cara passasse um concurso público, era melhor do que, por exemplo, vamos pegar uma carreira, pegar medicina, por exemplo. O cara passava em medicina, caraca, você vai ser... Chegou um momento que você passar no concurso público era melhor do que você formar em medicina. Tipo assim, a comemoração das pessoas era passei no concurso, nunca mais vou precisar trabalhar na vida. Então, essa, infelizmente, é uma realidade, porque a estabilidade que foi criada nessa época da reforma administrativa, dessa primeira que nós tivemos lá, que até teve um ministério, que era o Bresser Pereira, que era o ministro e tal, que organizou tudo isso, a ideia é muito bonita. Por exemplo, vamos dar estabilidade para o servidor, porque se chegar um chefe dele que for político, por exemplo, chega um ministro novo que é indicação política, chega para o cara e fala assim, assina um papel aí. É o cara, não, não vou assinar, porque isso aí é falcatrua. Então, a estabilidade garantia isso para ele. Tudo bem, tem esse lado bonito, mas não é a realidade do dia a dia. A realidade do dia a dia é que o cara usa a estabilidade dele para justamente não se envolver, ou quando se envolver, se envolver quando tem interesse dele, pessoal ou da categoria, por exemplo. Eu queria justamente discutir essa questão da estabilidade que comentou, Adriano. Tem muita gente que replica, dizendo que funcionário público não tem estabilidade, que eles podem ser demitidos pela lei e tal, mas na prática ninguém é nunca demitido pelo funcionário público. O que você tem que fazer para ser demitido como funcionário público? Cara, ele tem que pedir para ser mandado embora, porque existe sim, quando o pessoal fala que não tem como se mandar embora, realmente estão certo, existe um rito para você mandar alguém embora, o cara tem que responder processos administrativos, famosos pades, e tem que abrir sindicâncias, você tem que passar por uma série de processos, e isso dificulta muito. E dentro de uma instituição corporativista, o que nós temos? Nós temos uma dificuldade muito grande. Eu, por exemplo, estou fazendo 10 anos agora no Serviço Público Federal, conheci de ouvir falar um caso de gente que foi mandada embora lá na minha instituição. Por quê? Porque literalmente o cara pediu para ser mandado embora, ele parou de ir, ele parou de ir, ficou meses sem ir. Aí teve que abrir um processo, porque ele arrumou um emprego em outra instituição muito melhor para dar aula. Empregava muito melhor e tal, não sei o que e tal. Aí ele estava levando a instituição no bico, então ele levava os dois ali mesmo no podendo. Aí ele parou de ir, cara. Aí ele parou de ir, aí teve que ter meses, aí abriu sindicato e tal. E por isso ganhando salário? Ganhando salário, cara. Então, assim, o processo existe, é verdade? É verdade. Só que ele é difícil até para quem quer ser exonerado. O cara quer ser exonerado, ele tem que sumir, ele tem que parar de ir e esperar um tempo, e o pessoal fala assim, realmente o cara não vai vir não. Ele tem que parar de ir, e não deixar o casaco na cadeira, né? Porque senão pode parecer que ele está lá. Isso acontece, é famoso aqui no Rio Grande do Sul. O cara deixa o casaquinho da manhã e vai embora. Pensa assim, ó, fulano está no trabalho. Outra pessoa que pode faltar muito tempo é a moça do café, porque se a moça do café faltou, fulano. Mas ela não é concursada, né? É terceirizada. É, terceirizada, ele sempre troca. E essa questão do corporativismo, na prática, acontece também o funcionário público que vai trabalhar para demitir outro, ele sabe que se ele abre esse precedente, ele pode ser o próximo a ser demitido. Então, ele tem um incentivo enorme a não abrir essa porta nunca, porque não pode abrir essa porta para a gente não poder ir para a rua. Então, tem na lei, mas na prática não existe essa possibilidade. Então, enfim. E tem todo aquele medo que um funcionário público tem de ser prejudicado na PF, no CPF, né? Que tu pode fazer alguma coisa nesse mar de leis que tem no Brasil, que tu está fazendo uma coisa que é legal e tu pode ser prejudicado por isso. E ninguém faz nada, né? Isso foi falado no episódio que nós entrevistamos o Cláudio, que trabalhou na Petrobras. É bizarro isso, né? E ninguém faz nada. Fica esse estado de letargia. Mas, assim, tá... Mas eu só te interrompei, Júlio. Fazer uma justiça também. Por exemplo, existem muitas pessoas que não fazem nada, fazem nada no sentido assim, não assina documento que precisa ser assinado, porque, assim, às vezes o cara fica com medo da bomba estourar na mão dele. Exato. A burocracia é tão grande que o cara fala assim, cara, se eu assinar isso aqui, isso é merda, vai estourar na minha mão. Exato. Então, assim, como ele só tem aquele emprego, ah, pô, passei no concurso público há 20 anos atrás, cara, eu não consigo mais arrumar emprego. O que eu tenho é isso aqui. Então, o cara, às vezes, trava. Então, não é às vezes porque o cara também não quer fazer. A própria institucionalização, a própria forma como a instituição funciona, faz com que o cara tenha medo de assinar papel. Isso é, infelizmente, principalmente onde tem muito envolvimento, muita grana, orçamento, essas coisas. Então, por exemplo, quando eu fui para o Ministério da Economia, a primeira coisa que me falaram é a seguinte, ó, você não vai mexer com orçamento, não, né? Aí eu falei assim, não, não vou mexer com orçamento, não, meu cargo lá não vai envolver orçamento. Ah, é, porque é o seguinte, se envolver com orçamento, é muito comum o pessoal separar um pedaço do DAS que recebe para já pagar advogado, porque depois vai dar problema e tal. Então, assim, é muito comum dar problema de orçamento, tipo, faltou uma cadeira depois, aí vão cobrar de você. Meu orientador de doutorado, ele foi aposentar e falar que faltou duas cadeiras lá, que estava no nome dele lá e sumiu as cadeiras de 10 anos atrás. Ele falou, pô, eu vou comprar a porra das cadeiras e eu trago elas aí ou eu pago e tal. Mas, tá vendo, a burocracia, ela trabalha também contra a própria... Então, por isso que eu falo que virou um monstro, porque ele atrapalha não só o cidadão, como atrapalha a própria administração pública funcionar direito. E o que que fez esse monstro surgir? Foi a Constituição de 88? Já tinha esse monstro antes? Ela piorou? O que que... Como é que virou esse mar de coisa? Não, o problema da Constituição e onde ela impacta nisso é porque todo mundo que entrou no governo, entrou na questão do Serviço Público Federal, fica à mercê de fazer esse tratamento que é Constituição. Porque qual que é o meu objetivo? Servir aos interesses constitucionais, que é... Aí vem a carta de Papai Noel, que nossos amigos libertários tanto falam, né? Eles falam, pô, a gente tem que trabalhar para o Estado oferecer tudo isso. Poxa, então a gente tem que arrecadar muita grana, então a gente tem que ser realmente um Estado mais atuante, um Estado... Então, fique em custo. Por isso que eu falei que o problema não é só a questão do PT. Você tem hoje muita gente dentro da administração pública com mestrado, doutorado, cara que entende... Mas, poxa, a gente precisa cuidar. Quem não, né? Uma vez eu estava na reunião lá e tinha um pessoal lá e aí o cara falou assim, ah, mas quem vai cuidar das famílias que dependem da agricultura familiar? Nós temos que cuidar delas. Eu não, nós temos que criar um arcabouço para que eles consigam sobreviver e tenham dignidade, não é ficar dependendo de governo, né? Então, assim, você cria esse espírito que está muito além, e esse é o problema, ele está muito além da discussão de direito esquerdo. É uma questão de entender o Estado como algo paternalista mesmo, isso está muito enraizado dentro das carreiras. Então, se isso começou, eu acredito que já devia existir, o Brasil sempre teve históricos de perspectivas paternalistas, mas com você colocando esse paternalismo dentro da mentalidade de quem vai ficar lá por muito tempo dentro da instituição, você neutraliza qualquer tipo de possibilidade de mudança em governo. Tem um impacto prático, né, que é dentro do orçamento do governo federal, a necessidade agora de sempre se contratar mais, embora nesses primeiros anos aí do governo Bolsonaro não foi contratado ninguém, pararam-se todos os concursos e caiu, né, a folha salarial do governo federal. Agora, minha dúvida é, para a pessoa lá na ponta, para nós aqui, que não temos nada a ver com o governo federal, além do serviço horrível que é prestado, tipo, qual é o impacto na prática isso dentro do nosso dia-a-dia? É, a gente vai pagar mais imposto, a gente vai ter mais dificuldade de fazer as coisas, o que é que na prática a gente sente desse problema todo? Eu acho que a parte do custo do imposto, propriamente, é uma enopse, o nosso, assim, é menor em relação ao que eu quero falar na sequência, que é justamente a questão do custo Brasil, da questão de você ter custo relacionado à regulação. Então, essa questão de ter muita regulação, né, então, por exemplo, eu, para mim, esse governo Bolsonaro aí, pode falar tudo de errado, tem muita coisa de errado que está fazendo, mas só de ter feito a lei da liberdade econômica, cara, eu até nem sei como é que o negócio daqui foi aprovado, quando a gente fala de abuso de poder regulatório. Poxa, isso daí vai contra, né, e eu estive dentro do Ministério da Economia, cara, assim, você tinha que conversar com muito tato com os reguladores, porque os caras, não, as agências são independentes, vocês querem intervir no nosso trabalho, porque nós estamos trabalhando para melhorar a vida das pessoas, eu, é, sei, estou vendo, a gente está vendo, a vida das pessoas só melhorando, tem que prender os ônibus da Buzzer, porque eles são uma ameaça à soberania nacional, só pode. Então, assim, você tem um arcabouço regulatório muito grande, que cada dia alguém tem uma ideia maravilhosa para resolver o problema do Brasil, isso só vai piorando e vai desdobrando isso, e vai ficando monstro esse Estado. Então, o problema, por exemplo, vamos pegar os impostos, o problema do imposto não é nem a carga tributária, tá, a carga tributária brasileira é um problema, sim, mas o custo para você pagar o imposto, tem empresa que tem que ter um departamento gigante dentro da instituição, tem que ser para, só para fazer apuração de impostos, isso é surreal, um monte de exigência, um monte de coisa que tem que ser feita, um monte de documento que tem que ser entregue, se o cara não entregar naquele dia e paga uma multa de 5 mil reais, então, assim, é surreal as exigências burocráticas que nós temos no Brasil e muitas vezes a gente pensa em desregulamentar, quando a gente fala, então, por exemplo, já fui em congresso de reguladores, ela falava lá da importância, a gente tinha soltado um guia da desregulamentação, cara, o povo vai falar assim, Adriano, se desregulamentar vai virar uma barbárie, o Brasil vai virar uma zona, cara, nós estamos muito longe de virar uma anarquia, a gente tem que desburocratizar muito, a gente tem que desregular uma zona hoje, uma zona no sentido de anarquia, de ninguém ter o controle, e aí, Júlio, aí você falou a parte interessantíssima, você criou tanta regra que virou uma zona, então, uma coisa que eu falo que é tipo assim, é uma, podemos dizer que é meio que um, como é que seria a palavra certa, agora me fugiu, como é que seria um jeito certo dizer isso, a gente tem a impressão que o poder está concentrado em Brasília, mas ele está concentrado em Brasília, mas ao mesmo tempo ele está pulverizado dentro de Brasília, então, tem muita gente discutindo, às vezes, o mesmo assunto, então, você tem, às vezes, pegar um comércio de madeira, você tem ao mesmo tempo IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, Minas e Energia, algumas agências, todas elas regulando aquela atividade, cada uma do seu jeito, cada um falando para o cara fazer uma coisa, então, assim, você tem um, é um paradoxo, era a palavra que eu queria achar, você tem o paradoxo do poder concentrado e ao mesmo tempo pulverizado dentro de Brasília, você tem muita gente falando sobre o mesmo assunto, querendo resolver aquele assunto, então, você tem, por exemplo, o Brasil poderia muito fácil resolver o problema de transportes, puxar um pouco para o meu lado aqui, por exemplo, em fazer um documento único para o cara que faz o transporte carga, você tem um documento para aquela carga, não faz, por quê? Porque você tem uma briga, tal instituição não quer, aí vem a questão das vaidades, das carreiras, quem que vai ser o dono do documento único? Quem que vai abrir mão do poder que tem hoje? Vai ser o Ministério da Cultura, vai ser a Secretaria da Fazenda, vai ser as Receitas Estaduais, quem que vai ceder o poder de querer mudar, então, vira uma queda de braço, por isso que muita coisa, muita agenda não anda, por quê? Quem que vai ceder? Ninguém quer ceder, todo mundo quer poder, esse é o grande problema. E por quê? Porque está associado ao seu próprio emprego, à necessidade da sua própria função, àquele poder, se tu esvazia do poder dele, a pessoa, eu acho que ela achara como ameaça existencial a sua própria carreira, embora ele saiba que não vai ser demitido, só o fato de não vai poder mais influenciar deve incentivar ele a manter aquele negócio. A carreira vai perder, então, uma coisa que a gente vê muito em reuniões de sindicatos, eu falo só de todas as reuniões de sindicatos que eu já participei, de outras reuniões que a gente fica sabendo, o lema é nós precisamos ter uma categoria forte, unidos para conseguir nossas conquistas. Então, toda a sinalização de que vai perder poder aquela categoria de influenciar políticas públicas é enxergado como algo maléfico. Por isso que o corporativismo ele tem, não é só a questão de a carreira quer não trabalhar, o cara quer trabalhar menos. Gente, o alcance disso é muito maior do que só o cara querer ficar coçando. Se todo mundo quisesse ficar só coçando e não fazer nada, nós não estaríamos com os problemas que a gente tem hoje no Brasil. Ia ser ótimo, os caras não atrapalhavam. Vamos falar do nosso apoiador, Cunha Mantovani Advogados. A CMA é um escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores, empresas digitais e startups em todo o Brasil. O CMA fornece assessoria jurídica especializada focada em investimento de startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Para conhecer o trabalho deles e entenderem o que mais eles estão fazendo, entrem em www.tavadomainvisivo.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados. Então tá, então o mapeamento aqui do problema é esse estado gigante, enxadaço, que se mete em tudo, não consegue resolver os seus próprios problemas, a população fica presa no meio disso tudo, tu estava lá dentro dele até pouco tempo atrás, tu acha que o vendo, fazendo uma extrapolação para frente, para o futuro, ele piora ou melhora essa situação que nós entramos aqui? Para que lado nós estamos indo? Bom, a gente está hoje com um problema sério institucional, porque agora essa briga já ultrapassou a questão de carreiras e a gente está fazendo discussão de poderes. Então, hoje você está vendo o que deveria ser o normal, que era você ter o peso e contrapeso entre poderes, o pessoal está vendo como rixa, como retaliação, como antidemocrática. a gente está hoje partindo, eu vejo que assim, não é que está piorando, é que está ficando insano a discussão, esse que é o problema. Então, está ficando irracional a discussão, por isso que vai piorar muito, por isso que eu vejo que está piorando muito, que o ideal era assim, fazendo um prognóstico meu. A única forma de melhorar, infelizmente, galera, é os governadores falarem assim, brother, foi bom enquanto durou, não está dando certo o Brasil junto. vamos falar o seguinte, cada um resolve seus problemas, cada um resolve o seu, a gente consegue, deixa o pessoal do Nordeste resolver os problemas do Nordeste, deixa o Sul resolver o problema do Sul, o único que vai ser lascar é nós do Goiás, que tem o Tecido Federal, a gente não tem o que fazer com o Brasil. Vamos ficar com a pedra, o quadradinho do Goiás, nada contra o pessoal de Brasília, eu gosto mais do pessoal de Brasília, mas, cara, é uma coisa complicada, então, assim, é muito difícil você fazer essa gestão que se espera do estado eficiente para um país tão grande que tem vários países dentro dele e querer dizer que vamos fazer uma política pública que resolve o problema de saúde, cara, é impossível, é insano isso, é especial. É a pretensão do conhecimento, você achar que vai chegar de Brasília, eu vou determinar agora a política pública para o Brasil inteiro, 210 milhões de pessoas, eu vou prever como é que vai funcionar os médicos, a enfermagem, os hospitais, o plano, quanto tem que pagar, o plano de saúde privada, quanto ele pode pagar, quanto ele não pode, o que ele pode cobrir, o que ele não pode, e daí tu vai criando toda essa sequência de coisas, tu pensa, não, uma pessoa, uma comissão de pessoas em Brasília vai conseguir resolver esse problema porque eles são bem intencionados, e tipo, pelo que tu conversou até agora, parece que os funcionários públicos são seres humanos que nem a gente, interessados primeiro em si e depois nos outros, né, é tipo, é uma falácia lógica a existência de um estado do tamanho do brasileiro, mas é impressionante como as pessoas têm dificuldade de enxergar isso, Adriano, por que que tu acha que é isso? Cara, é isso, você matou a charada, cara, é raio que na cabeça, não tem como, por que que o Brasil dá tão errado, né, as pessoas ficam perguntando, Adriano, o Brasil agora vai dar errado? A gente, já deu. É, isso que eu ia falar, o normal do Brasil é dar errado, é o nosso normal, quando a gente deu certo lá, que começou a ter números bons, que a economia cresceu, que a economia bombou, aquilo lá foi ponto fora da curva, aquilo foi algo fora, por isso que a gente foi parar na capa das revistas mundiais, porque, pô, nunca esperamos isso no Brasil, que o Brasil desse certo, então o Brasil, o normal dele, então assim, é uma coisa que eu escutei de um professor na faculdade, e que eu repito para os meus alunos, velho, aí o pessoal, ah, o professor vai vir uma crise, cara, todo ano, todo aluno pergunta, o professor vai vir uma crise, eu, rapaz, seu bisavô passou por crise, seu avô passou por crise, seu pai passou por crise, você acha que você é mais... uma que eles passaram, né, eles passaram por vários, todos passaram por vários, todos passaram, você acha que você vai ser o bonitão que vai passar por nenhuma crise? Você fala, você é inocente demais, cara, então o Brasil, ele nasceu, assim, do jeito que ele é formado, ele vai dar errado, sempre vai dar errado, e se está dando errado agora, é porque a gente está voltando para o nosso status quo, que é o normal nosso, de dar tudo errado sempre, infelizmente. Mas, mas tem um problema aí, né, vocês estavam comentando antes, tem um problema para o próprio funcionários público e para o Estado brasileiro como um todo, ao meu ver, e é isso que eu queria te ouvir, Adriano, assim, porque falaram que não tem risco, né, de ser contratado, fazer um concurso público, ser contratado e virar funcionário público, teoricamente ele não tem isso, todo dia 5 ele vai ganhar o valor, mas existe um risco sistêmico, de que a gente está, todo mundo, toda a população brasileira está num trem, que está indo em direção à desfiladeira, de vez em quando acelera mais ou menos, desvia um pouco, mas sempre em direção a um buraco, que é uma crise fiscal, é uma crise que a gente não conseguiria pagar mais as nossas contas, e no sentido que poderia os funcionários públicos sofrer um default, né, não vão ganhar aposentadoria, vai acontecer que nem aconteceu na Grécia, eles dão a noite para o dia, acabou o direito adquirido na Grécia, que era direito adquirido, não pode mexer, não pode mexer, aconteceu uma crise, todo mundo ganhou um desconto de 30% na aposentadoria, e foi isso, e tipo, isso, a quão longe a gente está desse cenário, Adriano? Bem, cara, não só a Grécia, Portugal também aconteceu isso, né, eu lembro que o pessoal de Portugal falava isso lá, e falava assim, ah, o salário é esse, acabou, eu vejo que na Grécia e em Portugal aconteceu isso, porque você tinha a União Europeia ali junto, você tinha ali o risco do euro, então eles, você teve ali uma pressão da Alemanha, né, do Banco Central Europeu, de falar, tem que controlar as contas, aqui a gente tem isso não, velho, aqui o Brasilzão se ligar, deixa a impressora ligada lá 24 horas, velho, vai pagando, porque toda vez, toda vez que você vê alguma discussão do funcionalismo público, o pessoal dá o grito, vai assim, não, mas vai ter que pagar, é nosso direito, cara, vai ter que pagar no dia certo, né, e você falou dia 5, é errado, o cara não recebe todo dia 5, o cara recebe todo dia 1, cara, virou o mês assim, deu as primeiras, primeiras horas do dia útil, tá lá o salário, pelo menos o governo federal é assim, dá um clima do banco, o dinheiro cai na conta, velho, e a discussão é essa, não, é um direito que eu tenho, né, então, o que eles não entendem, o que o pessoal não entende, e eu fico mais revoltado, quando você vê essa mentalidade, por exemplo, com cargos, por exemplo, Receita Federal, a Receita Federal entende o problema da inflação, por exemplo, entende que se você ficar imprimindo dinheiro, se você ficar empurrando a barriga, você vai trazer problema inflacionário, você vai trazer problema fiscal, no final das contas, o seu salário vai acabando valendo muita coisa, então, até pensar a longo prazo, para a carreira, deveria, se a gente fosse pensar em lógica, a lógica seria que as carreiras do serviço público, estivessem muito preocupados, por exemplo, com a estabilidade da moeda, por quê? Porque aí eu não preciso ficar lutando por aumento de salário, o meu salário ia valer muito, daqui a pouco, então, por exemplo, quando a gente vê lá, muitas vezes na internet, o pessoal fala lá, o juiz falou que ele ganha a miséria, que ele não está conseguindo mais, por quê? Porque ele está sofrendo o efeito da inflação, 40 mil dá para comprar alguma coisa, ainda dá para comprar alguma coisa, mas o cara fala isso por quê? Porque está vendo o padrão de vida dele cair, por quê? Porque a moeda está sendo desvalorizada, mas por que a moeda está sendo desvalorizada? Porque alguém tem que bancar a máquina, que máquina é essa? A máquina que você está ajudando a construir, a ficar gigante, uma questão de lógica, o pessoal poderia muito bem trabalhar isso, mas a mentalidade, como você bem disse, são pessoas, e as pessoas pensam nos próprios interesses, e a visão é bem de curto prazo, o cara, quando eu aposentar, eu não quero nem saber disso, porque eu quero saber que eu vou garantir minha aposentadoria, eu não estou nem aí para saber se a inflação vai consumir poder de compra, porque eu quero ganhar mais amanhã, então, todo mundo reage do mesmo jeito. Farinha pouco, o meu pirão primeiro, vai todo mundo sempre pensar no seu próprio umbiguinho, porque os seres humanos fazem isso, mas, Fux, eu falei sobre o seu de menor risco, claro que a inflação mata todo mundo, mas é difícil a gente ver o Estado brasileiro pagando alguma coisa antes do funcionalismo, qualquer coisa ele vai sempre deixar para depois do que o funcionalismo, seja contratos de fornecedores, seja a própria dívida, se em algum momento estourar alguma coisa, ele vai atrasar a dívida, mas o funcionalismo vai ganhar o seu ali, então, pelo efeito cantilão, não sei como é que se fala, os caras vão se dar bem em cima da gente, novamente, e outra coisa, a dívida, nós temos que entender uma coisa, muita gente fala de medo de calote da dívida, eu acho que é importante a gente explicar para o nosso público o seguinte, que o calote já foi dado há muito tempo, porque se a gente está imprimindo dinheiro, se a gente está emitindo, se toda vez a gente está emitindo título de dívida, para poder pagar título de dívida, significa que já era, a gente já não tem grano, o governo está falido, e não só o governo americano, todos os governos que adotaram a ideia de moedas fiduciárias, reservas fracionárias, então o sistema mundial hoje de governos, todos os governos estão falidos, então esse negócio de dizer que não vai dar conta de pagar a dívida, é uma retórica muito grande de algo que já é fato, já foi dado o calote, por exemplo, lá nos Estados Unidos é mais forte isso, porque o presidente na virada do ano, ele tem que pedir autorização para o Congresso Nacional, para emitir mais título, então eu lembro muito que o Obama direto tinha que ir lá, pedir lá para o Congresso Nacional, autorizar mais impressão, não sei o que, para expandir a dívida e tal, e muita gente falava, será que vai acontecer o calote ou não? Gente, o calote já aconteceu, o calote já foi dado, então é uma grande ilusão achar que, nós temos que tomar cuidado, porque senão as contas vão estourar, cara, as contas já estão estouradas, então, quando a gente fala, quando a gente vê um ministro da economia falando de, nós temos que criar uma MP para não pagar os precatórios, cara, para mim já era, isso aí acabou já, o governo já jogou a bandeira de que já era, acabou. Isso não foi a pandemia que fez, só deixar claro, não é uma coisa que quebrou agora na pandemia, a pandemia deu uma pá de calo violenta, mas a coisa já estava ruim há muito tempo, mas quebrou bastante. E a pandemia, não só, os dois grandes efeitos ruins da pandemia, primeiro, ela não só serviu de pano de fundo para o pessoal aprofundar o modelo, aprofundar esse negócio de alto endividamento, como vai servir como de desculpa para justificar que isso possa ser continuado, a gente fez, a gente ajudou na pandemia, saímos bem da pandemia, estamos voltando a melhorar a economia, então, beleza, vamos continuar fazendo esse modo desoperante, então, não tem problema a gente dar umas, é ficar muito perto aí dos passados 100% do PIB, nossa dívida, deu para sobreviver, vamos continuar esse modelo, então, a pandemia vai deixar um resíduo de que a gente pode perpetuar essas agressões à economia, às contas públicas, que vai estar tudo normal, esse é o grande problema que eu vejo. As contas públicas sofrem da tragédia dos comuns, Adriano, explica para os nossos ouvintes aí, para entenderem. Aí que está, vamos lá, a tragédia do comum é aquela história de que todo mundo vai no restaurante, como vai dividir a conta, todo mundo pede o prato mais caro, que aí a conta vem depois mais alta para todo mundo, todo mundo acaba pagando mais caro, e aí todo mundo fica puto, então, no trânsito, todo mundo vai de carro para a rua, fica um congestionamento, todo mundo fica puto, porque todo mundo foi de carro. O Brasil já viu, as nossas contas públicas, elas já vivem do problema de tragédia dos comuns, mas o que acontece? O que vai determinar se elas vão sobreviver à tragédia dos comuns, estão sobrevivendo, é justamente esse aval da Constituição. O que permite que a gente não entre em colapso é a nossa Constituição. Não, isso é direito, vai ter que dar um jeito, vai ter que conseguir. Por exemplo, vamos lembrar, é uma história que eu gosto muito de contar, que é importante a gente deixar na memória. Quando começou a pandemia, o que todo mundo ficou falando da pandemia, o problema da pandemia, não tem leitos. A pandemia, o problema do coronavírus é que não vai ter leitos para todo mundo, por isso que fez essa agazarra toda. Aí eu ficava vendo aqui, eu falei assim, rapaz, eu lembro quando eu era menino, eu assistia jornal na televisão, não sei como é que é o jornal local de vocês aí, o jornal local aqui da cidade, é sempre uma veinha na frente de um ponto de atendimento, falando assim, eu estou tentando uma vaga, cara, desde sempre. A gente ri, mas é triste. É, exatamente. É triste, cara, mas sempre, nunca tivemos vaga em UTI no Brasil, sempre foi um problema. Magicamente, elas sumiram, e foi preciso fazer um... E agora, vai passar a pandemia, vai voltar. Eu estou, infelizmente, infelizmente é a realidade. Passando a pandemia, nós vamos voltar a ter esse tipo de matéria, de reportagem. Ah, meu pai precisa fazer uma cirurgia e não tem leito para ele. Pô, mas não gastou maior grana para a pandemia, não serviu, não ficou esse dinheiro aí, não ficou esses leitos, eles voaram, eles evaporaram. Infelizmente, é a realidade do Brasil. Então, enquanto a gente tem a fonte infinita, garantida de recurso por causa da Constituição, nós vamos ter esses incentivos. E aí é incentivo, porque tem muita grana envolvida, você vai ter sempre corrupção envolvendo aquilo ali, então vai virando um ambiente propício para esse tipo de problema. Mas tu comentou da Constituição, e eu mesmo já reclamei um zilhão de vezes aqui no nosso podcast, todos os convidados mais liberais, todo mundo fala mal da Constituição brasileira, que obviamente não funciona, mas os Estados Unidos tem uma ótima Constituição, e eles estão com um problema enorme, endividamento. Tem um monte de lugares que tem Constituições bem melhores, que as nossas, que também estão mega endividados. Será que esse Estado profundo, essas pessoas que estão dentro do Estado, operando essa máquina, a própria existência do sistema fiduciário de moedas, essas moedas horríveis, papelezinhos coloridos aí, que perdem valor ano após ano, esse sistema está meio que, tipo, está correndo solto, ele não está muito subordinado à Constituição. Eu sei que tem leis que prendem, teoricamente, mas, tipo, quando eles vão expandir a base monetária, não tem um artigo na Constituição que diz não pode expandir, não pode ter, a inflação tem que ser zero, ou não tem isso em nenhum lugar do mundo. Então, será que a Constituição é o problema? Não, mas ela dá o ambiente propício para que isso aconteça de forma mais fácil. Como a gente bem disse, o presidente americano tem que ir lá, por causa da Constituição, ele tem que pedir autorização para o Congresso para ele poder fazer uma expansão monetária, alguma coisa do gênero. Mas não é a coisa do Brasil. Acontece expansão monetária no Brasil, a gente nem sabe se está acontecendo isso. Então, você tem esse problema grande, que a Constituição facilita com que esse processo aconteça. Os Estados Unidos têm outras questões, ele consegue endividar o mundo junto com ele, por causa da internacionalização do dólar, ele consegue transferir inflação para os outros países, ele consegue internacionalizar a inflação dele, por isso que não sofre tanta inflação. Enquanto a gente aqui, não, a gente realmente é muito golpeado na inflação, agora está virando a casa dos 8%, 9%, e tem gente achando que está normal, que isso é beleza. Ah, não, faz parte do processo. Cara, não faz parte do processo. Quando eu comecei a reclamar da inflação ano passado, o pessoal me falou assim, não, mas olha só, o governo brasileiro está economizando um monte de dinheiro no rolamento da dívida, porque agora caiu a taxa de juros da Selic, então a gente não está pagando aqueles bilhões para rolar essa dívida mais. Tipo, e o meu ponto de resposta sempre foi, olha, mas tudo bem, o governo federal pode ter tido um ano melhor fiscal em relação a não ter que pagar isso, mas quem está pagando essa conta somos nós através dessa inflação. Então, tu empobreceu para o governo federal ficar com mais dinheiro e tu está dizendo que isso é bom? Tipo, não faz nenhum sentido para mim, mas não teve nenhum efeito positivo quando a gente fala dessa inflação que veio, foi justamente porque a taxa de juros foi tocada lá embaixo pelo Banco Central, fez uma política frouxa, impressão monetária para custear os auxílios e tal. Como é que funciona essa lógica, Adriano? Quando a gente fala que o governo está imprimindo moeda e está botando esse auxílio... Tipo, o que isso na prática quer dizer que o governo está fazendo? O que o Banco Central está fazendo com o tesouro? Na verdade, é o seguinte, você está tendo um problema que a gente fala em economia, que é o seguinte, você, ao diminuir essa taxa de juros... Tudo bem, vamos lá, vamos ser sinceros. O Brasil, de certa forma, o problema não é o baixar a taxa de juros, é a hora de voltar a taxa de juros, subir essa taxa de juros. Porque você baixa a taxa de juros, a expectativa lá daquilo lá, não só a questão de rolar dívida e tal, mas também de deixar a economia. O cara conseguir um empréstimo mais barato para ele poder manter o negócio dele aberto. Então, tem todo também um impacto na sociedade a taxa de juros baixa. E aí, quando a gente fala que a taxa de juros está baixa demais, que precisa subir, as pessoas falam assim, pô, mas vai subir taxa de juros? Vai aumentar o custo? Vai deixar tudo mais caro? Por exemplo, aqui em Goiás, teve um movimento de redução da taxa selic uns anos atrás, querendo proibir que a taxa selic fosse mais alta que não sei quantos por cento. Não lembro qual que era a ideia dos caras. Mas, cara, o problema é que você, de novo, voltando para o Hayek, você tem, de novo, o problema de transmissão de informação. Taxa de juros é o preço do dinheiro no tempo. Se você tem um burocrata que decide qual é a taxa de juros, qual é o preço do dinheiro no tempo? Então, isso impacta mais ainda no tal defeito Cantillon, que é como o dinheiro se propaga na sociedade, que acaba que você cria uma série de problemas nesse sentido de transmissão do preço do dinheiro. E aí fica mais difícil ainda de você resolver essa questão monetária. Aí o preço do dinheiro está baixo, o dinheiro flui de forma irresponsável, causa uma série de malinvestments, e aí você traz esse problema econômico. Quem determina a taxa de juros no Brasil é o COPOM, o Conselho de Política Monetária. Ele é composto pelo pessoal do Banco Central, acho que o ministro da Fazenda tem uma cadeira, também não lembro mais as regrinhas. Mas, Adriana Medu, quando a gente fala que tem um comitê de pessoas no Brasil que determina a taxa de juros do país inteiro, qual é a diferença disso para um comitê que determina a quantidade de ladas que vão ser produzidos na União Soviética? Qual é a diferença disso? Por que um é uma coisa que a gente sabe que não funciona e o outro é esse COPOM mágico, que eles sabem a taxa de juros real do Brasil, tipo, de todas as interações brasileiras, e eles determinam de cima para baixo? Tipo, para mim, eu olho e isso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. A gente tem um comitê soviético, um politburo soviético, determinando a nossa taxa de juros. Por que eu estou errado? Não, cara, é exatamente isso. E é pior, porque, por exemplo, o comitê soviético era só uma equipe que errava. Agora a gente aqui tem o COPOM, que mexe na taxa de câmbio, você tem o CONTRAN, que mexe nas leis de trânsito, você tem uma série de comitês. Então, volto para aquela ideia que eu te falei, você tem um poder concentrado e, ao mesmo tempo, pulverizado, que um conversa com o outro. Então, você tem, assim, uma série de problemas na nossa República Brasileira. Então, é um problema, assim, que eu não vejo perspectiva de melhora, porque são as instituições como elas estão configuradas hoje no Brasil. Tem como falar assim, vamos acabar com o COPOM, né? Por exemplo, muito austríaco fala, ah, vamos, como eu sou economista austríaco, muita gente fala assim, ah, a coisa mais sensata é acabar com o Banco Central. Cara, ótimo, mas o que vai entrar no lugar? O que a gente vai... Como é que a gente vai reorganizar isso daí? Como é que vai fazer? Com as instituições que a gente tem hoje, é muito complicado. De repente, até está fazendo um bom papel, de repente, o Banco Central, porque é tão complexo a forma como você tem as instituições, que, às vezes, você busca uma forma de alguém concentrar a informação para poder disponibilizar essa informação para a sociedade, poderia ser até positivo, mas não, se torna mais uma nova ilha de informação, mais uma ilha de poder que vai disputar com as outras ilhas de poder que habitam lá em Brasília. Esse é o grande problema. É pior... Então, quando você fala assim, qual que é a diferença do COPOM e do Comitê Soviético? O nosso é pior, porque o soviético, pelo menos, era um comitê só. Aqui a gente tem um monte de comitês em todas as coisas da nossa vida. com a barbaridade. Olha só, nós temos os nossos patrões, que daria para a gente fazer só um episódio de perguntas de patrões aqui. Foi difícil selecionar, um monte de pergunta boa mesmo, sim. Mas, algumas de assuntos que nós até já tratamos, vai ser uma pergunta do Ramon, alguém muito boa. Professor, é possível que as lideranças e a população entendam que o Brasil é um país pobre e também falido? Ou estamos presos politicamente junto com eleitores que acreditam que ficarão ricos votando em demagogos? A gente está preso nessa roda da desgraça, a gente está preso. Nós estamos presos nessa roda da desgraça porque o brasileiro acredita na questão messiânica. Ele acredita que é só votar em alguém para presidente. E a minha vivência no governo, que eu percebi, cara, se tem uma pessoa que tem pouco poder, é o presidente da república, que é o presidente da república, vamos imaginar lá, que ele queira legislar no lugar do legislativo. Aí ele faz um projeto de lei de origem do executivo, aí ele manda para o legislativo. Aí o legislativo toca o terror, muda o texto todo dele. Aí volta para ele sancionar. Ele pode escolher o que ele não gostou que os caras mexerem, ele pode tirar. Aí volta para o congresso, para os caras derrubar o veto do presidente. E vamos imaginar que não derrube o veto, presidente. Você ainda tem, como a gente está tendo um absurdo de ter a judicialização da autonomia do Banco Central, aí o judiciário vai lá e mete a mão e faz não, isso aí que foi aprovado é inconstitucional. Então, se tem um cara que está rendido nesse sistema e que não tem muito poder de fazer muita coisa, é a pessoa do presidente da república, que foi pensado assim porque a gente tinha medo de ditadores, de tiranos, faz algum sentido, tá? Mas a população não entende isso. E ela acha que é só votar num cara bom, num cara sério, honesto. Quantas pessoas falam assim, não, o Bolsonaro fala muita besteira, mas pelo menos ele é um cara honesto, e tal, mas o que adianta ele ser honesto? Você tem um milhão de pessoas que tomam decisões dentro do... Até mesmo dentro do Palácio Planalto. O Palácio Planalto são três ministérios dentro de um prédio só, só para você ter uma ideia de loucura, casa civil, ministério... Tem três ministérios lá dentro. Então, cara, fica muito maluco você achar que a solução é o messiânico e é onde a população acredita. Como é que a gente poderia as lideranças trabalhar? É a questão dos vereadores, cara. É vereador e prefeito. Se a gente quer achar que tem como mudar o Brasil, é a gente parar de pensar em eleger deputado... Cara, deputado estadual, de boa. Que é um cara mais inútil que o deputado estadual. É o cara que fica lá vigiando se o governador está gastando direito. Cara, até o Tribunal de Contas do Estado não precisava nem da Assembleia lá, cara. Então, assim, é vereador e prefeito. É o que muda a realidade da pessoa. Não adianta, por exemplo, eu estive envolvido em criação de projeto de lei para melhorar a questão da mobilidade urbana. Tivemos um trabalho danado lá, fez um texto, ficou bom para caramba e tal, não sei o quê. Não adianta nada para o brasileiro comum, porque aquilo lá, na Constituição, fala que é competência dos municípios. Então, o município pode ligar o Danes para aquele e fazer o que ele quiser. Então, esse é o grande problema do brasileiro. É achar... Aí a gente tem a visão de carreira política. É outro problema. O cara começa o vereador, aí ele vira prefeito, aí deputado, deputado federal, governador, presidente. Então, o cara vai crescendo. Cara, só que é o contrário, é uma pirâmide inversa. Onde que a gente teria que ter pessoas melhores, mais capacitadas? Mais perto da população, para mexer no dia a dia das pessoas, de fato. Então, o vereador é o prefeito, são os cargos que, de fato, fazem sentido. Até mesmo para mim, que acredito, por exemplo, a gente que falou um pouquinho de secessão no começo e tal, não sei o quê, é o cara que faz mais sentido se a gente acredita nesse cenário de secessão. De a gente ser mais... Vamos imaginar, então, não vamos pensar em secessão, vamos pensar, por exemplo, em um pacto federativo de verdade. Uma federação, de fato, de verdade, onde você tem autonomia dos entes. Quem tem que estar melhor preparado é quem está perto das pessoas. Mas isso não é o caso, a gente sabe. E, tipo, tu tem alguma razão para acreditar que um dia vai ser o caso, Adriano, com existindo o Estado-nação-Brasil? Tipo, a lógica toda é justamente concentrar poder na capital, seja Brasília, seja Washington, é pela natureza de quem é que detém o governo federal, que é a jurisdição que acaba se dominando as outras, quem detém as armas, quem detém a lei da jurisdição. Isso tu vê, tu acha realmente que é crível acreditar numa inversão desses papéis? Não, por isso que a gente está acreditando que não tem solução a esse modelo. Eu tenho uma solução, eu quero ouvir a tua resposta. Por que eu estou errado, Adriano? Porque a gente tem muitos episódios aqui que a gente fala sobre Bitcoin, a gente cita Bitcoin, tá? E o que está acontecendo na Nigéria hoje é o que eu acho que vai acontecer no Brasil daqui a alguns anos. Que eu enxergo esse cenário aí do governo federal, é incorrigível, não vai não votar, talvez melhor, mas a gente está indo desfaladeira abaixo. E a minha dúvida é, na Nigéria eles proibiram Bitcoin e depois eles acabaram voltando atrás porque eles não têm como proibir Bitcoin, está fora do controle da alçada jurisdicional. No caso deles, eles têm aquelas remittances, que são os pagamentos de fora, para dentro do país, que representam uma parte significativa do PIB dele, então são pessoas que saíram e mandam dinheiro para suas famílias que ficaram. Esse dinheiro migrou da Western Union, que fazia essas coisas através do sistema Fiat, e migrou para dentro do Bitcoin. E o que está acontecendo, ao meu ver, é a Nigéria e outros países que inflam mais ainda as suas moedas que o Brasil, eles estão chegando num cenário que é tipo, se a gente continuar imprimindo do jeito que a gente imprime sempre, e as pessoas já estão migrando para esse outro sistema, vai chegar uma hora que a moeda deles vai virar pó comparativamente. As pessoas vão, cada vez que eles inflam mais, eles criam um incentivo maior ainda para as pessoas pararem de usar a moeda estatal, local, e migrarem para esse novo sistema. Aumenta o custo de oportunidade. Então, tipo, ou eles vão parar de imprimir e adequar o orçamento e parar de prometer o que eles não conseguem entregar nas campanhas políticas, ou eles vão perder completamente a moeda local. Qual é o furo disso? Onde é que está errado? Porque eu enxergo isso no longo prazo. Agora o Bitcoin é 800 milhões, bilhões de dólares, o tamanho de mercado é ridiculamente pequeno, sexta maior moeda do mundo e tal, mas comparado às outras, é pequena ainda. Só que, tipo, a gente está vendo que o valor não para de crescer, passa-se cada quatro, cinco, oito anos, vai estar cada vez maior e o Fiat não vai parar de inflar nunca, porque as pessoas não param de votar em políticos que acreditam nessas baboseiras todas. Não vai chegar num cenário onde todos esses governos inflacionistas vão ter que se deparar com a realidade? Cara, eles já estão enxergando isso. Eu acho que os governos já enxergarão isso. A gente está escutando muito falar sobre o tal do Great Reset, que é a grande jogada de você zerar esse inflacionismo e não, vamos zerar tudo e vamos começar do novo para poder fazer de novo um novo tratado de Bretton Woods, fazer novos tratados. Então, assim, eu acho que não chega ao caos, por exemplo, Nigéria, Índia, teve alguns países que enfrentaram, porque você tinha outras coisas que levaram à convulsão social. Não foi só uma questão de endividamento que levou à convulsão social. A Nigéria tem um problema com vários países da África, com a questão de brigas tribais e tal. Então, assim, não foi o endividamento, não foi a incapacidade da moeda a representar valor que levou à convulsão social. Você teve outros elementos que junto com isso colapsaram a economia e a pessoa vai falar não, vamos ter que parar, vamos ter que repensar. Esse é o problema do Brasil. Cara, o Brasil não tem nem tornado, cara, para trazer algum tipo de convulsão social. É, a gente tem um comodismo muito fácil, é muito fácil você ser brasileiro, é muito fácil sobreviver no Brasil, é uma terra, o Júlio falou, a terra, nós somos um país pobre, mas, cara, nós temos condição de sobrevivência, o brasileiro médio consegue sobreviver com uma série de problemas, sem ter saúde, sem ter acesso à educação, a gente, brasileiro, consegue levar, o brasileiro tem um jeitinho brasileiro de conduzir as coisas, porque nós temos esse ambiente favorável. Então, a única coisa que é contra nós é realmente essa questão do problema da administração, do governo, de como a gente governa o nosso país, e a gente já conseguiu fazer isso, no passado, quantas moedas nós cortamos zero para tentar resolver o problema? Então, a gente vai, até quando o real vai sobreviver? Então, a grande, quando alguém pergunta do real, Adriano, o que você acha do real? O real é sensacional. Pô, Adriano, mas ele foi inflacionado, Pois é, e o bicho está sobrevivendo, né? Está aí, está existindo ainda, porque o normal do Brasil é dar um, dois anos e deixar de existir, tem que fazer outra, é o nosso normal. De novo, voltando à questão que o caos é o nosso normal, né? Então, eu vejo isso. E os governos estão já fazendo as suas manobras, essa história do Pix, cara. O Pix foi uma grande sacada do governo de, de certa forma, bancarizar quem está desbancarizado, que é uma forma de capturar o possível cliente Bitcoin, né? Então, o Pix, ele traz uma solução de curto prazo para as pessoas, as pessoas estão caindo contra o vigário do Pix, daqui a pouco o governo vai ter o olho grande do Big Brother, já vai estar lá em todo mundo, você não vai precisar nem para fazer declaração de posto de renda, né? Você vai fazer porque o governo gosta de te humilhar, como faz hoje. Ele quer te humilhar, ele quer falar assim, eu é que mando na sua vida, eu é que sou seu dono. Então, você vai preencher um formulário e se tiver diferente do que eu já sei, eu ainda vou te ferrar. Vou te dar uma multa. Aí quer falar para mim que nós somos diferentes de comunismo, que nós somos diferentes de comunismo, a gente só não veste vermelho, meu irmão, o resto está tão pior quanto. A gente só não anda de lada, né? Nós temos, eu e o Fux aqui, provavelmente, nós temos uma máxima aqui que provavelmente a população vai melhorar a vida, somos otimistas em relação às pessoas, apesar do Estado, né? O Estado provavelmente vai para uma tragédia, mas existirão soluções que a sociedade achará para tocar a sua vida. Você tem essa visão? Você tem essa leitura? Sim, cara. É totalmente isso. A população vai bolando o mecanismo para fugir disso, para fugir das mãos do Estado. Como eu digo, ninguém só nega porque odeia o Estado. As pessoas, elas só negam impostos, elas fazem essas maracutárias tributárias porque não dá para pagar. Então, eles vão bolando artifícios, vão bolando mecanismos de como eu vou me defender do Estado. Hoje, o que é direito tributário? Quem é? Esses escritórios de direito tributário. São escritórios para ajudar você a se defender do Estado. Hoje, a maioria das profissões, olha só que loucura, a maioria das profissões hoje são para defender os empresários do Estado, seja em regulações, seja em questões tributárias, seja em questões trabalhistas, seja em questões até de funcionamento, de alvaraz, essas coisas. Muita gente é contratada pelo empresário para se proteger do Estado, para se proteger do fiscal, que é realmente o grande problema brasileiro. Então, o brasileiro é gênio, ele é inteligentíssimo, ele consegue bolar mecanismos para fugir dessas artimanhas do Estado. O título é O Brasil está falido, vamos tentar ver esse ente, ver se ele não tem um suspiro, um próximo voo de galinha. Nós temos uma pergunta aqui do Friam Capstan, qual o teu panorama para a infraestrutura do Brasil? Os projetos no pipeline resolvem alguns problemas? Tu acha que pode ter alguma melhorazinha assim pelo... Agora vendo pelo encaminhamento, dando um endereçamento para o Brasil. Tu acha que resolve algumas coisas que estão no pipeline? E que pipeline, velho? Nós estamos... Não tem pipeline. Projetos importantes estão parados. Eu pensei que tinha. Se sair, vai sair de forma medíocre. Nós temos um visto de infraestrutura que ele fica fazendo o Twitter para cada 10 quilômetros de asfalto. Bicho, nós temos... De boa, é ridículo isso. Nós temos um ministro da infraestrutura que faz Instagram, que faz vídeo para inaugurar 10 quilômetros de asfalto, para inaugurar uma ponte. Ele tinha que ter vergonha disso. Uma vez eu somei os... Todo final de mês ele faz realizações do Ministério de Infraestrutura. Aí põe um monte de... Põe uns 200 lá. Uma vez eu fui somar quilômetros atrás das obras, velho. Não deu 300 quilômetros, mano. Pô, para um país continental que nem o Brasil, aí o que acontece? Ferrovia. Não está andando as ferrovias. Os projetos de lei que realmente tratam de resolver o problema da ferrovia estão tudo parados. Tem ferrovias que estão aí sem chance de serem construídas por uma questão ambiental. O grande problema de infraestrutura no Brasil é a questão ambiental. A gente tem um mega potencial que era as hidrovias. Não estamos levando a série de hidrovias. Cabotagem, que é pegar o transporte marítimo ali para, em vez de ir para a rodovia, a gente vai transmitindo pelo litoral. Está parado o projeto. Então, assim, fazer asfalto, estão falando, ah, o Tarcísio está fazendo muito asfalto. Primeiro, ele só está fazendo asfalto que é o problema do Brasil, de apostar só no rodoviarismo. E outra, não está fazendo nem asfalto suficiente para tocar o Brasil, meu irmão. Não dá, não. Essa conversinha aí é muito marketing. Eu gosto muito, tem muito amigo meu que trabalha no Ministério de Estrutura. Gosto dos caras. Os caras são bons, são profissionais, mas não estão entregando. Simples assim. Pergunta do Ramon. Professor Adriano, os incentivos aos políticos parecem só favorecer a tributação via inflação e aumento de dívida do Estado. Leis que limitam os super salários são criados e boicotados. Teto de gasto já tem comentários que está sob a ameaça. É possível criar incentivos para favorecer a austeridade ao longo prazo que não sejam leis perenes? Cara, não tem como. Não tem como porque a máquina trabalha a favor de você concentrar poder e concentrar no poder poucos decidem por muitos. Então, você sempre vai ter essa questão. E até, vamos pensar até numa questão assim, vamos imaginar que são anjos, que todos os servidores, os políticos são anjos. Eles vão defender a importância de você ter muito poder concentrado, é justo que o cara ganhe muito bem porque ele tem muitas responsabilidades. Então, o caminho seria de diminuir esse tanto de responsabilidade para não precisar de pagar super salário, para pagar salário grande. então, a própria estrutura impede que isso aconteça. E quando eu falo estrutura, é assim, tem que pôr gente lá para quebrar a estrutura. Não tem como, galera. Sinto dizer, o podcast aqui vai ser uma grande decepção porque o pessoal esperava que eu fosse falar assim, tem como salvar o Brasil? Não tem como salvar o Brasil, cara. O Brasil, ele vai voltar para o estado normal dele, que é a mediocridade econômica mundial, inflação e a gente empurrar a vida para sobreviver. Infelizmente, vai ser isso. Tem mais uma pergunta de patrão para endereçar para algum caminho bom, assim, que é do Arthur. Acredito que a melhor forma de desestruturar os alicerces do estado é propor concorrência ao serviço por ele prestado. talvez a criação de uma zona de livre comércio no Brasil, assim como muitos países fizeram, alguns socialistas, inclusive, não seria um bom foco para encarar os males que a burocracia e taxação fazem para uma sociedade? Pois é. Essa é uma discussão extremamente importante, porque nós temos aí um modelo que poderia ter funcionado no Brasil, que está sendo tentado ser salvo, que são as EPS. A gente já tem umas zonas que permitem regulamentação diferente, nunca vingou, a gente tem um monte de ZPE no papel, a única que vingou, vingou não foi pela ZPE em si, foi pela atividade, que é a do P100, mas muito mais pela questão da empresa que está lá do que propriamente dito pelo modelo da ZPE. O que é o P100, perdão? O P100 é lá do porto do Ceará, Fortaleza. Eles mexem com água. Ele tem uma regulamentação diferenciada? É porque você não paga imposto porque você exporta, né? Então, é um produto que chega lá no porto, a ideia da ZPE é o que? É você pôr um produto para ser produzido, mas ele não vai ser vendido no Brasil, ele vai ser exportado, então ele não paga um monte de impostos. Então, a ideia da ZPE é essa. Você tem um monte delas no papel, mas só uma que vingou no Brasil. E vingou justamente porque já tinha uma vocação lá de exportar. Então, assim, aquela questão de vai atrair emprego porque o Brasil exporta muito, isso aí faliu, não funcionou. Então, tem uma tentativa, não sei como é que está atualmente essa tentativa de ampliar a questão das EPS para outras atividades, para serviços também, e virar essas zonas especiais econômicas. O grande problema é que você, de novo, vai ter muita questão de regulamentação. Por mais que você abra mão do governo federal, de não cobrar imposto, a prefeitura vai trabalhar em cima ali para ganhar o imposto predial dela, ela vai ter a burocracia de uso do solo, de habits, dessas coisas todas. Então, assim, o arranjo burocrático no Brasil dificulta muito a gente ter uma... A própria questão de propriedade privada no Brasil é muito complexa, é muito incerto. Hoje, você tem um imóvel, você não é dono daquele imóvel, se a União quiser tomar ele, pode tomar a qualquer hora. Isso é muito complexo para a gente pensar em zonas livres, como a gente tem em outros países. Tem países que estão desenvolvendo esse modelo, é muito interessante, mas é aquilo, bicho, se a galera não ganha a grana deles, eu falo assim, não é ganhar grana em propina, ganhar grana em arrecadação de imposto, em renda, os caras não tocam ficha no negócio. E a gente está falando assim, institucionalmente chegamos à conclusão aqui, então, de que o governo federal e o ambiente institucional brasileiro não tem uma solução. Existe alguma coisa que o indivíduo pode fazer? Como é que o indivíduo, ainda mais alguém que entende, está vendo esse cenário todo, está entendendo a catástrofe anunciada que está acontecendo, o que o indivíduo pode fazer para se proteger e proteger a sua família, enfim, os seus negócios desse descalabro todo? É, eu acho que assim, sempre acontece em cenário de crise, tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Cara, é você ter um negócio antifrágil, é você blindar a sua renda, a sua receita, a sua poupança, então, a gente fala muito de Bitcoin, mas tem outras formas de você blindar, em vez de comprar ação na Bovespa, você compra no exterior, você consegue em um aplicativo dolarizar seus investimentos, o dólar não é lá essas coisas, mas ele é melhor que o real, você já se protege dessa inflação nossa, então, tem uma série de mecanismos que você pode fazer, e aquilo, vira um mercado de oportunidades, como eu disse, hoje, quem são os grandes escritórios de advocacia são aqueles que defendem as pessoas contra o Estado, eu tenho um professor grande amigo meu aqui em Goiânia, o cara ganha grana defendendo o pessoal da Previdência, então, tipo assim, o cara está ganhando maior grana, ajudando o velhinho a conseguir se aposentar de forma digna, um cara desse é um herói, o cara está, então, assim, a Previdência é um caos, então, o cara está ganhando dinheiro com esse caos, e não está explorando ninguém, muito pelo contrário, está ajudando os velhinhos a conseguir aposentar, então, assim, nós temos que, como libertários, liberais, pessoas assim, que defendem as delas da liberdade, nos engajarem em profissões, nem assim, engajar em movimento social e tal, mas sim, buscar dentro da atuação profissional nossa, se envolver nessa abertura de, não só de mercado, mas de como ajudar as pessoas ganhando grana, eu acho que é um caminho viável para as pessoas fazerem isso, então, o cara que é advogado, cara, primeiro que já não tem mais aquele tanto de concurso como antes antigamente, mas, pô, você consegue como advogado defender muita gente das garras do Estado e ainda ganhar grana, então, assim, você consegue se dar bem sendo um defensor das ideias da liberdade, eu vejo que é um cenário muito propício e eu vejo muita gente no movimento liberal, de certa forma, tendo em um sucesso profissional, porque justamente entendeu essa potencialidade, né, diferente do pessoal do sindicalista aí, que liga as coisas de todos, a gente não quer montar um grande sindicato das ideias da liberdade para a gente receber doação, não, o pessoal está conseguindo defendendo as ideias da liberdade e ganhar grana, isso é muito massa. Olha, eu concordo 100%, acho que a gente tem que utilizar desse flanco aberto aí, fazer uma leitura correta e utilizar o máximo possível disso, né, porque o buraco está logo ali, esse trem desgovernado está indo em direção no buraco, não tem muito. Vamos pensar assim, por exemplo, quantos mercados são regulados? Vai ter um monte de mercados regulados, salvo de educação e tal, todos eles cabem uma defesa da liberdade com você prestando a consultoria para empresas para conseguir sermos vítima da regulação, então só nessa parte, por exemplo, microeconômica da regulação, já existem muitas possibilidades para quem defende as ideias da liberdade ganhar grana, defender as ideias e ainda de lambuja conseguir tentar trazer alguma luz no fim do túnel. Eles acusaram de bolsonaristas aqui uma vez, quando eu fui me preparar para o episódio, eu procurei Brasil falido, foi uma frase falada pelo Bolsonaro em janeiro de 2021, que o Brasil está falido, o Brasil está falido, eu acho que o Bolsonaro vai ser tipo um Churchill da vida no futuro, claro, medindo as proporções, porque vai ter frase dele para tudo, para qualquer coisa vai ter uma frase do Bolsonaro do mesmo jeito que tem do Churchill hoje, tem uma frase dele falando que o Brasil está falido, ele fez essa leitura, depois ele se arrependeu e tudo mais, mas a gente não está inspirado nessa frase do Bolsonaro, se você botar no Google o Brasil está falido, não tem nada a ver com essa frase dita pelo Bolsonaro, é uma leitura nossa aqui, que por coincidência o Bolsonaro também falou, como ele fala qualquer coisa, então sempre vai concordar que o Bolsonaro é alguma coisa. E assim, metade dos conservadores do universo agora estão te odiando com essa comparação que você fez. Nossa! Deixa todo mundo brabo, sabe? Até o Bolsonaro é isso. Eu estou por compra-briga, o Paraná. Depois tem gente que fazer associação, o Adriano usa a gravata na boleta porque ele é bolsonarista. Exato, depois a gente usa a gravata na boleta. Para dar o encaminhamento aqui, a gente não falou sobre o teu podcast, o teu podcast você está fazendo dentro desse cenário de utilizar esses problemas no Brasil, você conseguir divulgar as ideias da liberdade, você está divulgando as ideias da liberdade, num assunto que você é bastante especializado, que é o transporte. Você quer contar um pouco para nós como é que está esse teu projeto? Sim, cara, obrigado por abrir espaço para a concorrência divulgar. Estou brincando. A ideia é essa, justamente, a ideia não é um podcast sobre ideias do liberalismo em transportes. A ideia é ser um podcast falando de transportes. Então, o podcast transportar é preciso. Está no começo, estamos com poucos episódios, então, mas a gente já está recebendo muito apoio, por exemplo, o Mova-se, que é uma associação de mobilidade urbana, já veio procurar e está apoiando o nosso podcast, o escritório de advocacia Batista Luz também está dando um super apoio, gostou da ideia do podcast, que a ideia é o quê? É trazer a discussão de realidade de cada situação do transporte, tentando trazer o máximo de informação. e, claro, vai ter um pitaco, vai ter ideias ali liberais, porque eu estou fazendo análise, eu sou um cara libertário, liberal, e eu vou acabar dando um tom liberal, mas o objetivo principal é falar dos modos de transporte, falar da aviação, como o Covid impactou o transporte, sair um novo código de trânsito brasileiro, a gente tem um episódio comentando, a gente falou aqui de hidrovia, falando de ferrovia, então tudo isso que eu sinalizei de problemas de infraestrutura, a gente já está com alguns episódios que já foram gravados, que já estão no ar, então está sendo um projeto bem bacana, porque o foco está sendo realmente comunicar a questão do transporte, e, claro, das ideias liberais a respeito daqueles problemas. Tem um novo código de trânsito, não sabia, será que a gente está comentando novas inflações que a gente não sabe? Saiu ano passado, saiu ano passado, 2020 foi feito o novo código de trânsito, encontrando, começo desse ano, ele validou, regulamentou o novo código de trânsito. Tem algumas coisas que mudou, por exemplo, uma coisa muito legal que está lá no, tem um episódio só sobre o código de trânsito, mas uma coisa que eu achei bacana que mudou positivamente é você poder pagar a multa no aplicativo, no aplicativo você recebe 40% de desconto na multa. Muito bem, vou botar o link do episódio, do podcast do Adriano na nossa show notes, vou colocar também vários artigos aí que a gente utilizou de preparação para, em episódio de economia fica muito ruim se a gente fica citando número, 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 todo mundo boia, porque é áudio, coisa do tipo, é complicado. Quer ver o tamanho do descalabro brasileiro? Vai olhar esses artigos do Instituto Mises Brasil, do qual o Adriano aí lidera, tem um monte de artigo muito bom falando justamente sobre a grave situação fiscal brasileira, e para você, se você ficou preocupado, é isso aí, fique preocupado mesmo, tem que se preocupar, não adianta fechar os ouvidos, tapar os olhos, vai ter que dar uma olhadinha, vai ter que chamar outra pessoa aí para ouvir o tapa e ficar preocupado com você. Tá bom? Adriano, ótimo, ótimo. Oi? Não fique preocupado sozinho, chama meu amigo para ficar preocupado. Exato. Sofrimento é melhor em conjunto. Adriano, tem alguma dica de livros? Cara, assim, já que eu estou vindo pela segunda vez e aí a chance de eu voltar de novo é menor, então eu vou indicar um box. Esse box aqui da LVM, Intervencionismo Mascarado, o que ele fez? Ele juntou algumas obras sobre intervencionismo do Mises, que tem, por exemplo, o Crítico ao Intervencionismo do Mises, para mim é um dos melhores livros do Mises, para ler, você tem o Intervencionismo, Análise Econômica, Intervencionismo, sobre a moeda e inflação e o Conflito de Interesse e outros ensaios. São quatro livros que tem a essência do pensamento do Mises a respeito de intervenção, que foi tudo que a gente falou aqui, o problema da intervenção, da gente fazer intervenção em tudo, intervenção da economia, intervenção em todas as áreas. Então, eu indico esse box, vem com imã, super legal, bacana, para você pôr na geladeira, então a indicação minha é esse box, porque vai que eu não volto mais, aí eu não posso ficar me indicando um livro ou outro, vai voltar sim. Já vai todos que eu gosto. Ótimo. A capa é Marx e Keynes usando uma máscara? E usando uma máscara. O Marx e o Keynes com a máscarazinha aqui, aproveitaram a ideia da pandemia, de máscara e tal, e colocou, esse negócio de máscara também é um puto intervencionismo na vida das pessoas. Muito bem. Adriano, muito obrigado, foi um ótimo episódio. É triste a gente falar sobre essa realidade, mas se a gente não fala, é pior ainda, pior é o ignorante que está alheio, só vai depois receber o corte da sua aposentadoria, nem sabe por quê. a gente tem que ser comprometido com a nossa frase inicial e ideias que não são ditas na medida tradicional. Fica todo mundo sedado, dizendo que tudo vai melhorar, tudo vai melhorar, vai melhorar, Escambau, pessoal. E assim, terminando de ouvir esse episódio aqui, vão ouvir o podcast do Adriano, que é transportar é preciso, e também, escutem o episódio 59 que o Adriano esteve aqui conosco falando, quem vai construir as estradas. Ótimo, gente. Obrigado. Valeu, obrigado pelo convite, é super bom a gente bater esse papo, e descontraído, eu acho massa participar aqui do TAPA. Valeu. Valeu, cara, muito obrigado. Valeu, Adriano. Até mais. Até mais. Tem uma pergunta então mais importante ainda, pergunta do Coruja. Quantas gravatas borboletas tu tem, Adriano? Não está usando aqui na gravação, hein? Cara, agora é exclusivo, exclusivo do TAPA. Pra quem não sabe, o Adriano tem a leção de fazer palestras com gravatas borboletas. Cara, eu não sei, cara, eu nunca parei pra contar, não. Eu sempre tô comprando, porque quando eu viajo pra congressos, fora do Brasil, e é mais fácil de achar, aí eu sempre tô comprando uma gravata ou outra, tal. Agora tem umas gravatas dupla face, uma gravata em duas, você só dá o nó dela que ela vira o outro. Então, eu tenho algumas aí, cara. Agora não parei pra contar, não. Então, pessoal, se você ouve o TAPA, você sabe o quanto a gente não gosta da inflação provocada por bancos centrais. E pra isso existe uma solução chamada Bitcoin. Se você quer comprar Bitcoin, aproveite a nova patrocinadora do TAPA, a BIPA. A BIPA é a forma mais fácil e rápida de investir em Bitcoin. Diferente das corretoras, na BIPA você se cadastra em minutos, consegue comprar quantias a partir de R$ 1. pode fazer compra recorrente diária, eu faço, gosto muito, usa a BIPA e recomendo. E daí fica a dica então pra vocês, pessoal. Valorize o novo patrocinador do TAPA. Vocês podem acessar mais informações em tapadamãoinvisível.com.br barra BIPA, B-I-P-A. Então, é isso, pessoal. Querem comprar Bitcoin rápido e barato? Entre na BIPA e faça a compra recorrente de vocês. Nós do TAPA recomendamos, eu uso e recomendo. o TAPA e faça a compra recorrente de vocês.